Música Meio dia 2, nós estamos de volta e agora a gente chama o Rômulo para ele trazer os principais destaques policiais das últimas horas. Boa tarde Natália e a todos que nos acompanham. O motorista de um caminhão ficou ferido num acidente de trânsito ontem na PR-182 no trecho do município de Francisco Alves. Segundo a polícia rodoviária estadual, ele seguia em sentido a palotina quando saiu da pista e acabou se envolvendo numa forte batida contra árvores. O caminhão estava carregado com caixas com pintinhos e com o impacto da batida, muitas aves morreram e outras ficaram espalhadas na pista. O motorista de 42 anos sofreu ferimentos moderados e precisou ser encaminhado pelo SAMU ao hospital do município. Durante o trabalho das equipes, o trecho precisou ser interditado. E aqui em Humuarama, um homem de 32 anos foi ferido na noite de ontem por uma facada na região do abdômen. Isso então aconteceu no bairro São Cristóvão na noite de ontem. Ele e a namorada acompanhavam uma amiga que teve um desentendimento com o ex-namorado por conta da venda indevida de uma motocicleta que pertencia a ela. No momento que a vítima questionou o ex-namorado sobre essa situação, ele então passou a agredi-la e o casal de amigos que estava junto tentou defendê-la. E com isso, o homem foi atingido pelo agressor com uma facada. Eles fugiram do local para evitar ferimentos ainda mais graves e pediram socorro em uma oficina. O homem ferido foi atendido pela equipe do SAMU e encaminhado ao hospital. Todas as informações foram repassadas para a polícia para que as medidas necessárias sejam tomadas. E na cidade de Perobal, aqui na região, a polícia militar registrou mais uma situação de estelionato na tarde de ontem. Um idoso que foi até o destacamento da polícia militar registrou um boletim de ocorrência. Ele disse que recebeu mensagem de alguém que dizia ser filho dele solicitando a transferência de R$ 4.100. O idoso foi até um correspondente bancário e fez a transferência. Pouco tempo depois, esse idoso recebeu outra mensagem solicitando mais uma transferência. E foi então que ele teve a certeza que percebeu que tinha sido vítima de um golpe. Ele informou que bloqueou o contato do golpista e que por isso não recordava mais o número que tinha enviado a mensagem. Esse idoso foi encaminhado para a delegacia da polícia e todas as informações necessárias foram levantadas para que as providências necessárias sejam tomadas também pela equipe da polícia civil. E para finalizar, a 4ª companhia do BPFron, aqui de Humuarama, prendeu um veículo carregado com vinhos e notebooks por meio da Operação Protetor na BR-369 em Ubiratã, que é uma região de fronteira aqui no Paraná, na madrugada de quarta-feira. A operação visa combater o tráfico de drogas, armas, contrabando e também a entrada de mercadorias ilegais no país. Em buscas no veículo, policiais constataram que ele estava carregado com produtos estrangeiros, sem o devido desembaraço aduaneiro. O motorista de 21 anos e a passageira de 32 anos foram qualificados e liberados no local. Foram apreendidos 20 MacBooks e 168 garrafas de vinhos e também o veículo, que somam um valor estimado em R$ 246 mil. Essas, então, foram as principais informações policiais daqui de Humuarama e da região. Eu volto com você no estúdio, Natália. Obrigada, Rômulo, pelas suas informações. Obrigada, Rômulo, pelas suas informações. Obrigada, Rômulo, pelas suas informações. Obrigado.